Então, turma 501, hoje, 13 de agosto de 2020, quinta-feira, quinta-feira, 13 de agosto de 2020, aula de português, vamos trabalhar a leitura 1, da página 34 até a 37, é uma leitura bem grande, tá? A última chance, começa lá em 34, vai até a página 37, então, levo bastante atenção, tá? Para responder a interpretação da escrita, tá? A interpretação da escrita começa lá em 38 e vai até a página 40, até a página 40, tá? Então, vamos recapitular lá, vamos lá, ver o que a gente vai ver, qual o tipo de leitura? Início de conversa, o texto que você vai ler a seguir é o segundo ato de um texto teatral, isso é um texto escrito para ser ensinado, esse texto foi inspirado no famoso conto do escritor inglês Charles Dillard, Um conto de Natal, no primeiro ato, o personagem Ebenezer se mostra egoísta, destino e diz ao diário Natal, quando essa grava se aproxima? Então, ele é visitado pelo fantasma, o seu ex-sócio lá, que lhe avisa que vai receber a visita de três fantásticas do Natal. Você já ensinou alguma peça de teatro? Em cada afirmativo, conte aos colegas sobre o que se tratava. No momento, a gente não pode estar assim, debatendo com os colegas, né? Mas se ensinaram, se já fizeram alguma peça na igreja, na escola, ou em algum lugar, em casa mesmo, vocês vão lembrar e se puder contar para a tia, ela usar, porque a tia vai ficar muito feliz. Agora, conheçam alguns dos personagens que fazem parte dessa história e descubra o que acontece com a Ebenezer no segundo ato do texto teatral. Aí, o tema é a última chance, é um texto teatral, é uma peça de teatro, é uma peça. Muitas pessoas têm várias falas aqui, tá? Então, a gente vai ler esse texto, que é um texto teatral, porque é um texto teatral, é uma peça, né? Vamos ler direitinho para estar respondendo a interpretação escrita, tá? Nas fases 38 e 40. Amanhã, a tia vai falar, amanhã é sexta-feira, vai falar sobre o estudo da língua, tá? Mal com ela e mal com o um, tá bom? Um beijo para vocês, pegue o caderno de ciências, por favor. Aula de ciências agora, tá? Aula de ciências agora, tá?